Boa tarde a todos, sou Flávia Rebello, sócio aqui no Trem de Rocha Atanab, na frente dos projetos de privacidade de Gabriela Paiva Moretti. Queria primeiramente agradecer a presença de todos vocês nesse nosso evento hoje virtual, às vésperas de um feriado imprevisto na cidade de São Paulo, espero que vocês estejam todos bem, em segurança e com saúde na casa de vocês. Nós vamos ter hoje uma conversa super interessante, um bate-papo super interessante, e gostaria aqui de apresentar os nossos convidados nessa tarde para conversar com vocês e dar alguns recados. Primeiramente, avisar para vocês que essa sessão está sempre gravada. Após a sessão, nós vamos disponibilizar a gravação para vocês aqui presentes por e-mail, e vamos disponibilizar também no rádio do escritório. Em relação às perguntas, eu só gostaria de pedir, por favor, que vocês fizessem por meio do Q&A a ferramenta que disponibiliza, e não por meio do chat, porque a gente fica com o registro dessas perguntas. Se for possível, nós vamos tentar endereçar algumas das perguntas no decorrer da nossa sessão, mas se não for possível, depois a gente volta a vocês com os comentários. Então, eu vou começar a nossa sessão de hoje apresentando nossos expositores, que gentilmente aceitaram o nosso convite para debater conosco hoje, os tópicos tão interessantes em relação à LGTB. primeiramente, gostaria de agradecer a presença do Silvio Fachin. O Silvio, ele é diretor jurídico de compliance na Biogen no Brasil, advogado, ele é professor, tem vastíssima experiência na indústria farmacêutica. Silvio, obrigada por estar aqui conosco. Fábio, é uma honra estar aqui. Obrigada. Depois, o Fabrício, da Mota Alves. Bom, o Fabrício é advogado, especialista em Direito Digital, tem certificação como Data Protection Officer na Universidade de Maastricht, palestrante em diversos eventos, e é o representante do Senado Federal no Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais. Fabrício, é uma honra tê-la aqui conosco, obrigada pela presença. Obrigado, Flávia, obrigado, Gabriela. Boa tarde, Silvio, boa tarde a todos. Prazer estar aqui com vocês. Obrigada. E aí, gostaria de apresentar a minha sócia, a Gabriela Paiva Moretti, a Gabi, formada pela São Francisco, também a publicitária, e tem a LLM pela King's College em Londres. Gabi, obrigada pela presença, sendo um grande especialista em privacidade à frente de diversos projetos de implementação. Oi, Flá, obrigada. Obrigada a todos vocês, obrigada, Fabrício, obrigada, Silvio. Vamos para o bate-papo. Isso, com isso já passo para a Gabi, para a gente dar início ao nosso bate-papo, porque tem mais assunto do que temos tempo. É, o desafio maior de hoje, a gente vai falar muito de desafios, mas acho que o maior de todos vai ser conseguir condensar tudo em uma hora e meia, né? Vamos lá. Então, vou começar fazendo algumas perguntas. Silvio. Silvio, você tomou a liderança do projeto da Biogen, uma indústria farmacêutica que já tem uma super regulamentação. como, conta um pouquinho para a gente como foi a sua experiência, né? Um projeto de adequação, ele sempre é bastante desafiador, cheio de percalços, tem questão de convencer a diretoria de que um projeto é necessário, depois convencer as pessoas que elas têm que dedicar tempo para participar. Conta um pouquinho quais foram os principais desafios que você enfrentou antes de começar o projeto, né? Na hora que surgiu a lei, putz, temos que fazer alguma coisa sobre isso. Como que foi a sua experiência em relação a essa lei? Bom, Gabi, a todos no call, boa tarde. Primeiro, deve descrever que meus comentários não necessariamente representam da companhia. Posso resumir que foram três grandes desafios para que a empresa abraçasse o projeto, abraçasse a convergência, a LGPD. A primeira é cultural, a segunda é foco e a terceira são recursos. Cultura porque essa é uma lei muito diferenciada, né? Apesar de não ser uma lei extensa, como alguns outros diplomas normativos que nós temos no país, como vocês sabem, houveram comentários do tipo será que essa lei vai pegar, né? Será que é mais uma lei do tipo kit de primeiros socorros do Paulo Maluf ou então o Mega Rodízio de São Paulo, né? E, de início, a gente procurou construir consenso em torno do nosso pilar de agricultura, deixando claro para as pessoas que não se trata apenas de uma nova forma de trabalhar, mas se trata também de uma mudança importante para cada um de nós como cidadãos. É uma lei que não afeta apenas o nosso dia a dia como empresa, mas como indivíduo. E ela se comunica diretamente com um dos nossos valores, que é foco no paciente, que é respeito ao paciente. E nós realmente acreditamos e vivemos isso aqui, é por isso que nós fazemos o que fazemos, né? Nosso foco no final do dia não é fabricar remédio, não é fazer pesquisa, é ajudar as pessoas. E, então, construímos um argumento para a alta gestão de que esse projeto, essa adequação, ela vai gerar valor agregado para o nosso negócio. Antigamente, se falava muito em geração de valor agregado apenas tendo produtos de qualidade, por exemplo, ou cumprindo prazos, ou fazendo uma boa entrega, não mais, pelo menos não o nosso setor, né? Hoje nós falamos muito em jornada de paciente, em entender o que acontece desde o momento de um pré-diagnóstico até o final do tratamento. Então, entendemos que se comunicar de forma transparente, não apenas com os pacientes, mas com os stakeholders que atuam nessa jornada, né? Como os médicos, profissionais de saúde, pagadores públicos e privados, atuar com transparência é um valor agregado muito importante. É um dos nossos pilares de integridade. Os stakeholders externos valorizam isso, os elogiam por isso e faz um fit cultural perfeito, né? E me parece que toda grande mudança de escala, ou então que seja uma profundidade maior, que seja transformacional na empresa, não consegue ter sucesso na sua execução se não houver essa amarração com a cultura. Tem que ter um fit cultural, né? Os americanos falam que culture eats strategy for breakfast, né? E é verdade, a gente tem que encurtir nas pessoas a importância disso como valor. A segunda, como eu falei, é foco. Numa empresa em que você tem demandas diversas, uma estrutura super lean, enxuta como a nossa, em que algumas prioridades mudam com rapidez, porque somos um setor altamente regulado, então qualquer mudança de mindset do legislador, do executivo, afeta o nosso dia a dia. A gente está vivendo várias delas agora em função da COVID. É difícil arrumar foco, né? Muito complicado. Então, com base nesse discurso de impacto cultural, valor agregado, e conscientizando as pessoas de que elas vão ter de mudar a forma como trabalham, foi a forma que nós encontramos também de elas começarem a priorizar o assunto e se interessarem pelo assunto. E muitas também se interessaram pelo assunto até por conta dos próprios impactos a nível pessoal, né? Ah, eu vou ter direito, que direito são esses? Como eu executo esses direitos? Ah, eu estou preocupado com isso, nunca parei para pensar sobre isso. Antigamente, esse debate foi muito mais leviano, né? Quando a gente teve as discussões aqui no Brasil sobre a legislação de marketing, que você podia ligar e pedir para ser cadastrado, depois o mapa civil de internet, enfim. E a gente procurou deixar claro para as pessoas que não seriam mudanças tão simples quanto aquelas. Seriam mudanças mais profundas, né? Que não subestimassem o impacto dessa mudança. E a outra foi brevemente recurso, né? Todos que estão aí conectados, trabalham em empresas ou atendem clientes, sabem que a frase quem vai pagar a conta é onde começa e mata um projeto. A gente tem que ter muita habilidade de identificar quem são os stakeholders que estão mais próximos, quais têm disponibilidade. Enfim, você tem que também criar aquele... Aquela leitura de ambiente político dentro da organização para saber qual que é o caminho que menos pedras vai ter. E sobre tudo isso, para amarrar tudo isso, você tem que criar awareness. É um projeto que tem que estar na agenda da companhia. Aqui na Baia, infelizmente, quando eu já entrei, já tinha se criado uma ótima web sobre o projeto. Nós temos uma prática de elencar projetos prioritários para a filiada em dado ano. E o projeto de implementação da LGPD foi elencado como um projeto prioritário. E tem sido assim. Então, nós mantemos ele ativo, seja em reuniões de diretoria, seja em townhouse, seja em comunicados pontuais aqui ou por lá com os colaboradores. Legal. E isso já entra bem, encaminha bem a minha segunda pergunta, que era justamente um projeto desse tamanho. A gente tem visto... Tem diversos perfis, diversos perfis de empresa, diversos perfis de projetos. A gente está atuando de diversas formas de acordo com as necessidades dos clientes. Mas, de um jeito ou de outro, sempre tem alguma coisa que engasga ao longo do projeto. Sempre alguma coisa empaca e, às vezes, pode ser difícil manter o projeto andando e rolando. Então, a gente começa o projeto, até um desafio para a gente, como escritório, montar um cronograma do que vai ser o projeto. A gente monta, conversa bastante no começo do projeto, para entender a dinâmica da empresa, que datas são relevantes que vão parar a empresa, porque o foco vai ser outra coisa. Enfim, para poder montar um cronograma em volta daquilo. Mas sempre acontece algum imprevisto, alguma área que empaca, ou tem mudança na equipe do projeto, e aí tem que dar dez passos para trás para começar de novo, e tem que explicar onde é que está. Então, na sua experiência também, o que ajudou, que dica que você daria para as empresas que estão agora ou começando o projeto, ou que estão ainda em uma fase de mapeamento e diagnóstico, o que você sugere, o que você tem de dica para manter o projeto andando para essas empresas? Comunicar, comunicar, comunicar. Acho que é manter o tema vivo nos mais variados fóruns possíveis da empresa, desde um cafezinho até uma reunião coletiva, deixar claro para as pessoas e o projeto vai afetar o dia a dia delas, especialmente o dia a dia do negócio, como elas se comportam, a cultura que vigia antigamente de você solicitar e disponibilizar informações de qualquer forma, a qualquer custo, não vai existir mais, não vai ser mais tolerada, sempre vinculando, inclusive, com a perspectiva do impacto desse projeto para a pessoa como cidadão, novamente. Então, muitas vezes, alguns colegas que eram mais reticentes nisso, a gente pergunta como você se sente tendo todos os seus dados expostos aí fora? Obviamente, a resposta é não gosto, não acho isso legal. E a partir daí, você começa a puxar o agancho, pois é, então, como empresa, nós também não achamos legal, não queremos fazer isso, tipo, de atividade, mas vamos dar uma olhada no que você captura. Para que você captura esse dado? Ah, não sei, estava aí, acabou ficando aí, não olho muito, às vezes a gente precisa, a gente não precisa, vamos rever isso daí. E, puxando esse gancho, acaba suscitando uma série de reflexões. Um outro conselho é deixar claro para as pessoas que elas não devem menosprezar ou, então, subestimar a complexidade de um projeto como esse. De novo, não é simples como simplesmente pegar um consentimento e está tudo certo. Não é bem engano, é muito mais complexo, muito mais trabalhoso do que isso. Até mesmo porque pegar o consentimento pode ser uma coisa bem complexa, pode ser totalmente inviável, pode ser um erro estratégico, como você sabe, a gente tem discutido isso recentemente com a bargem, e outros assuntos que você acaba presumindo que vão ser simples, mas que não são. Por exemplo, começando a conversar com o nosso time de TI, de segurança de dados, para saber a rota do tráfego de dados, onde está o servidor, enfim, acho que essa é uma resposta que vai ser simples, que o pessoal vai ter na ponta da língua. Não, não vai ter na ponta da língua, vão ter que falar com 10 pessoas lá fora e talvez não vão ter certeza de onde está o servidor, qual é o protocolo de segurança, enfim. Então, as coisas não são e não devem ser encaradas como extremamente simples. Elas requerem trabalho, requerem alinhamento, e alinhamento requer tempo. Então, é bom que a gente faça um cronograma de trás para frente. obviamente a gente agora vai ter, obviamente, acho que todos vão ter algum desafio por parte das suas companhias, por causa das postergações que estão na mesa, mas por hora, por exemplo, aqui a gente manteve o cronograma como está, justamente porque entendemos que criamos um bom momento, as pessoas estão engajadas, estão interessadas, já estão procurando proativamente a gente para tirar dúvidas, para procurar convergência, ações que já estão até mapeadas, mas as pessoas não tinham chegado ainda na etapa do projeto de serem engajadas. Então, eu acredito que a comunicação proativa estimulando as pessoas a pensarem sobre o que fazem ou por que o fazem é uma boa forma de mantê-las engajadas. Legal. Obrigada, Silvio. Eu queria trocar um pouquinho a experiência com você, entender a sua perspectiva, a gente no escritório, a gente tem uma preocupação muito grande nos projetos que a gente está trabalhando de fazer o que a gente brinca e fala que é uma transferência de tecnologia, é dar autonomia para que a empresa depois consiga cuidar do projeto com independência, para não criar uma dependência externa que ingesse a empresa, porque, às vezes, o jurídico ou o encarregado, enfim, de privacidade é chamado, precisa dar respostas imediatas ou participar da estratégia muito importante que a empresa seja realmente o alnerd. Só que quando a gente recebe, vai terminando o mapeamento e fazendo o registro das operações de tratamento, roupa, existem nuances complexas demais e muito difíceis. Às vezes, eu e a HB, a gente fica com a nossa equipe discutindo horas, tem muito detalhe e a coisa realmente é complexa. Então, a gente vê que ao longo do tempo a gente tem um relacionamento super bom e consegue mesmo de fato ter uma sinergia muito grande com quem está à frente do projeto. Mas a gente vê como muito importante principalmente em empresas grandes que as várias áreas sejam alners também, que elas entendam a importância daquilo no dia a dia delas para poder sinalizar. Afinal de contas, manter o registro das operações de tratamento é igual uma criança, tem que manter sempre atualizado. Então, tem que estar todo mundo muito engajado. Como você vê isso, essa mudança de cultura, esse desafio sensibilizar e engajar as pessoas nas diversas áreas para que você consiga depois de finalizado o projeto manter não só a sua roupa, mas todos os documentos que derivam atualizados e em sincronia com o que efetivamente está acontecendo na Biod? Excelente pergunta, Flávio. Essa é uma das coisas que gera muitos debates aqui e preocupações. Por ora, a nossa melhor resposta é traduzir esse projeto para que seja parte integrante do dia a dia da empresa e deixe de ser um projeto e seja parte do nosso dia a dia, da forma de operar, da forma de operar, traduzindo em algumas ideias, práticas que alguns colegas podem aproveitar, nós aqui estamos estruturados em diversos comitês, nós temos comitês funcionais, gestão de negócio, Liga e Compliance, por exemplo, participa dos comitês de definição das estratégias do negócio. Reunimos periodicamente e toda a companhia discute transversalmente alguns assuntos que são considerados prioritários. eu não vejo como o privacy não estar separado disso, tem que estar inserida nesse contexto para estar no radar, estar no dia a dia e manter-se vivo, porque ali, nesses fóruns deliberativos que você vai discutir novos produtos, novas tendências, vai discutir mudanças operacionais, iniciativas, enfim, a forma do encarregado de dados, da equipe que vai atuar responsável por esse tema, ficar atento para o que está acontecendo na empresa. E, obviamente, acho que é muito salutar que se constitua um pequeno comitê de governança e gestão de privacidade e proteção de dados. Obviamente, com a presença do encarregado, com o suporte do consultor externo quando necessário e daquelas áreas que são mais afins ao tema também ou então tem maior correlação dependendo da indústria com carga de dados. então tem muito dado trafegando no RH, com TI, com uma área de excelência operacional comercial, marketing, enfim, no nosso setor, por exemplo, área médica, tem que ter pessoas aí designadas dessas áreas que vão participar desse fórum e se criar uma disciplina, se criar um calendário. Então, por exemplo, de tempos em tempos estabelecer que vai ser feita uma revisão, uma atualização do record of process para verificar se foi capturado na fase design e de fato se mantém, se teve atualização ou não, se tem mudanças inclusive, eventual futura interpretação em que a autoridade vier a dar para o tema ou então em que eslossos vão sendo formados ou aqui ou no exterior, enfim, tem que se fazer algo que seja perene, que seja parte da operação. Eu não vejo como tornar esse processo, esse projeto longevo, se ele for simplesmente um projeto, se tiver um começo, meio e fim. O que a gente disse para as pessoas aqui dentro é que nós estamos tratando como um projeto que tem todo um task force e um esforço envolvido de adequação, mas depois disso ele torna-se perene, ele torna-se parte da nossa operação. Obrigada, excelente. Você sabe que em vários projetos a gente tenta colocar um champion em cada área e eu sempre recomendo que seja mudada a estrutura de compensação para que tenha uma remuneração parte do bônus quando você tem a remuneração variável que seja atrelada ao desempenho dessa questão de manutenção das metas de privacidade, mas confesso que eu não tenho sido muito popular nas empresas, não. A gente não tem conseguido entlocar isso com muita facilidade, mas eu acho que você tem toda a razão. É difícil sensibilizar as pessoas que isso não é só um projeto com começo, meio e fim, que é um filho, na verdade. Então, é o tipo de engajamento que a gente precisa. Agora, eu queria trazer um assunto que acho que é super atual e queria ouvir a opinião de vocês, começar com o Silvio, mas depois queria ouvir um pouco o Fabrício também, que é a COVID, a pandemia. Primeiro, Silvio, entender de você o que você está vendo de impacto nos projetos em relação à pandemia e até tem uma pergunta aqui da Marina, que ela fala que em razão da Marina Burri que o projeto perdeu um pouco de visibilidade e senso de prioridade para a diretoria, então, como contornar isso? Então, eu queria entender um pouco de você, o que você vê de impacto da pandemia, mas também do ponto de vista de privacidade, a questão do retorno ao trabalho, as empresas querendo medir temperatura, qualidade sensível para saber coisa de saúde, dos funcionários para tentar garantir um ambiente seguro para os empregados, para terceiros, mesmo a lei não estando em vigor, qual que é a sua visão agora e num futuro, se Deus quiser, próximo de retorno ao trabalho presencial? Bom, dividindo aí a resposta em dois, o impacto do projeto, no life cycle do projeto. nós discutimos mais eventual impacto no projeto por conta das discussões legislativas, postergação dos efeitos do LGTB, do que em função do COVID propriamente dito. Nós conseguimos deixar bem claro aqui para as pessoas que o fato de nós estarmos atravessando esse momento dificílimo, ímpar na história recente, ele não é um motivo para que a gente desacelere as medidas, muito pelo contrário. Nós tivemos, estamos em uma das indústrias bem afetadas no âmago da crise, estamos na geração de soluções e muito do que nós fazemos depende de contato humano. Nós temos gente no campo que visita médicos, que vai em hospitais, que vai em clínicas e essas atividades foram suspensas. Hoje, toda a nossa equipe está trabalhando remotamente assim como grande parte das equipes de campo de todo o setor farmacêutico. Então, praticamente overnight, nossos times de TI trabalharam em sistemas, em softwares que possibilitassem visitação virtual, por exemplo. E em paralelo, enquanto se verificava os requisitos de TI, treinamento da ferramenta, etc., a gente trabalhava com equipe de privacy global, com compliance legal, com gestores regionalmente aqui no país para determinar, ok, vamos coletar dados, vamos coletar dados, como vai ser o consentimento, como vai ser os disclaimers, vai dar para gravar, não vai dar para gravar, vou se volumizar, slide kits junto com essas interações virtuais ou não, vou fazer o webinar, não vou, enfim. O Právio está intrinsecamente relacionado às discussões que nós temos tido de transformação da operação por conta do COVID. Então, nesse aspecto, nós fomos felizes, conseguimos manter o projeto vivo, e inclusive teve algumas ações, a Gabi sabe bem, que está acompanhando essa nossa jornada, que nós tivemos que antecipar. Algumas ações que nós originalmente planejávamos tomar só em junho e comecinho de julho, a gente antecipou. Hoje mesmo, a gente teve um notes novo publicado no nosso site. Então, teve impactos, eu diria, positivos na sua grande maioria. e a gente não tem notado nenhum push nem intenção de ter postergação. E como eu disse, parte do discurso de cultura e de valor agregado e de way to operate. Então, acho que felizmente nós atingimos esse patamar, as pessoas entenderam a relevância, já subsumiram a mensagem e sabem que é um caminho sem volta. Então, nós conseguimos manter a tração. e na segunda parte da sua pergunta, ou seja, como que nós estamos vendo os impactos até para as pessoas para um retorno do trabalho, se é que sabe-se aí uma data quando retornar o trabalho. Até vou arriscar aqui alguns palpites aí, pode ser que eu vou ter corrigido por vocês para o Fabrício, mas nós temos trabalhado com essa recomendação de, por exemplo, medição de temperatura das pessoas, quando e se voltarmos à atividade de escritório. Me parece que é uma base legal ou de interesse ou então de obrigação contratual, porque não se trata apenas de garantir a privacidade da pessoa, se trata de garantir o bem maior que é a vida, a qualidade de vida, a saúde de todos. E você, como empregador, é responsável por assegurar que o seu ambiente de trabalho reúne os requisitos mínimos de segurança do trabalho. Então, é uma das discussões quase que filosóficas mas de conflito de competências que dá prazer em a gente discutir, que são os bons debates jurídicos. Me parece que essa vai ser uma realidade. Nós já temos discutido esse tipo de protocolo aqui na empresa quando voltarmos a trabalhar. Não ainda temos uma definição, claro, porque não se sabe o que vai acontecer amanhã, como vai estabilizar. é até engraçado porque eu acho que esse momento ele tem, gera uma grande insegurança em função da falta de clareza e da inconsistência de dados e informações. Conflitos de informações ou políticas públicas, um reporta o número, outro reporta o outro, a própria ciência ainda não tem tanta segurança de quais são as melhores formas de você garantir segurança. Mas eu não acredito que vai ser um grande impacto, pelo contrário, que acresce que há uma preocupação e você, obviamente, garantir a segurança das pessoas, mas não expô-las. Então, preciso testar alguém, preciso medir a temperatura, não significa que eu vou sair por aí dizendo para todo mundo que o colega ali está com Covid e está com suspeita. Então, como que eu vou garantir privacidade? Vou reservar uma sala para fazer essa testagem, vou contratar um laboratório, uma clínica, um médico de trabalho para que ele seja examinado, sua família, eventualmente, porque pouco adianta examinar seu colega se ele vive em uma casa com duas, três, cinco pessoas. Então, é adequar essa necessidade que é fundamental, mas preservando a intimidade da pessoa. E é uma preocupação que, como empresa, você já tinha que ter do ponto de vista de medicina do trabalho. Exato. os laborais, até então, você nunca trazia eles a público, não podia trazer a público. Então, eu acho que essa preocupação, ela, de certa forma, é equacionada. Excelente. Fabrício, qual que é a sua visão nesse assunto tão atual para todo mundo aqui? Bom, acho que falar o óbvio é meio cansativo, mas a gente sabe que o assunto pegou toda a sociedade, a crise está aí para a gente experimentar e degustar sem nenhuma vontade, mas o fato é que realmente houve uma empresa muito grande, empresas que estavam se preparando, que estavam passando pelo processo de conformidade e realmente dedicaram seriedade ao assunto e agora se viram em meio a essa reviravolta. e outras, como é bem próprio do Brasil, se aproveitaram do momento para direcionar talvez desculpas, talvez justificativas, talvez apenas uma satisfação para a sociedade, para os próprios parceiros, no sentido de que, olha, não vamos conseguir, precisamos de uma solução alternativa. E isso acabou ecoando lá no Senado, a gente sabe que o projeto de lei, que inclusive está sendo votado daqui a pouquinho, estamos aqui agora em tempo real e o Senado está lá com a batata quente, a sessão já começou e eles devem aprovar o parecer da Simone Tevitt sobre o substitutivo lá do projeto de lei do Anastasia. E isso é até curioso, porque no Brasil a gente sempre precisa de uma explicação para tudo, mas não quer necessariamente dizer que seja racional. E a gente lê o parecer da senadora Simone Tevitt, Flávia, e é assim, eu estava comentando isso agora há pouco com alguns colegas, eu acho curioso de ver como que um documento público, um documento, um parecer legislativo, se coloca lá a informação de que tem-se que trabalhar com essa ou com aquela outra data, porque não conseguimos conviver com o projeto de lei ou a medida provisória tratando sobre o mesmo assunto e a sociedade não sabe qual é a data, que vai ser efetivamente a data de entrada em vigor da lei. Isso tudo teve um plano de fundo, que aliás, as pessoas até já esqueceram, que foi a pandemia. quando o coronavírus, a crise de emergência de saúde pública surgiu, quando a pandemia eclodiu, houve uma sensibilização muito grande em torno da prorrogação da entrada em vigor da LGTB. Maravilha. Aí o projeto de lei se tornou suportável. No início ele era suportável, daí ele foi caminhando, se tornou desejável, agora ele é inadiável. A gente precisa aprovar esse projeto de lei que é para prorrogar a LGTB, porque já está todo mundo contando com a prorrogação. Isso é um absurdo, sob qualquer aspecto que você possa imaginar, porque um processo de adequação, a gente está conversando exatamente sobre isso aqui, ele é um plano, é um planejamento. E o planejamento precisa de fases e fases precisam de deadlines, de início, meio e fim. E tem que ter previsibilidade. Eu não posso traçar nenhum projeto se não tiver parâmetros para ferir a evolução do projeto e tiver um prazo mínimo que seja para organizar internamente o quanto de recursos que eu vou despender, recursos de tempo, recursos humanos, recursos financeiros. Eu preciso aprovar um budget para poder dar vida a esse projeto e esse budget ele depende desse planejamento. E a gente não consegue fazer isso no país porque o legislador não sabe o que ele quer. Então ele não sabe se ele quer que a lei entre em vigor em 18 meses, aí prorrogou para 24 meses, agora escolheram datas aleatórias, eu acho isso o mais curioso de tudo. São datas aleatórias. Pegaram primeiro de agosto, qual que é a lógica disso? nem para fechar em seis meses, calcula seis meses. Não, foi primeiro de agosto, então dá uma prorrogação, primeiro de janeiro, quatro meses e 15 dias. Aí jogou para 3 de maio, 3 de maio é uma data que não sei de onde sai essa data. Então você não consegue ter seriedade nesse assunto. A gente está aqui num momento aqui de descontração, mas é um absurdo, é um absurdo isso, todos os aspectos que a gente puder imaginar. explicar isso para um gringo, para ter uma vergonha. Eu ia falar isso agora, você acabou, você tirou as palavras da minha boca, eu ia falar isso agora. Como que você explica isso na mesma semana em que você tem uma reunião com um estrangeiro e você fala, olha, a lei vai entrar em vigor no dia 3 de maio. Na mesma semana o Senado decide que não, eu quero primeiro de janeiro. E aí você fala isso para ele, mas fala, olha, porém, tem uma medida provisória e isso ainda vai ser administrado. Então é muito difícil para as sociedades que lidam com planejamento, que levam a sério o planejamento, para respeitarem isso, para respeitarem um país que não sabe o que quer em relação ao básico do básico, que é início, meio e fim das coisas. Então é muito difícil e a gente até brinca aqui no Brasil, porque o brasileiro brinca com tudo, a gente é um povo que sofre, mas sofre sorrindo. Então a brincadeira do pico da pandemia, o pico vai ser em maio, o pico vai ser em abril, em maio, junho, aí o pessoal está jogando o pico agora já para o século que vem. Então nós estamos sempre com essa dificuldade de saber. E boa parte disso poderia ser resolvida se a gente tivesse dados à nossa disposição, informações sendo corretamente coletadas e tratadas e utilizando-se inteligência em cima dessas informações. Então a pandemia ela trouxe um verdadeiro debate para todos nós aqui. Um debate que se inicia com a discussão da prorrogação de uma lei que por outro lado é fundamental para resolver o debate. A gente viu agora o que aconteceu com a medida provisória 954 do IBGE que é uma medida necessária em relação ao seu intuito. O IBGE precisa realmente de instrumentos e mecanismos legais para poder sair, ter condição de sair uma pesquisa estatística para nos ajudar a combater um aspecto econômico que é consequência da pandemia. No entanto, pela ausência de regras e de instrumentos que estão previstos na lei de proteção de dados ou em um conhecimento de proteção de dados, a gente não tem a medida provisória. Ela teve sua eficácia suspensa e não sabemos quando que isso vai se resolver. A eficácia, o prazo de validade da medida provisória são 120 dias. Enfim, ela continua tramitando no Congresso, mas daqui a quatro meses o que terá ocorrido com o Brasil enfrentando, a gente só está vendo os números aumentando, a crise se agravando, a economia arrefecendo, São Paulo decretando feriado atrás de feriado, o pessoal falando que já estão antecipando o Natal, vão antecipar o Natal e o Réveillon também, porque não sabemos o que fazer. E isso falta o quê? Faltava uma visão necessária de concatenar a privacidade com a inteligência de dados. a gente só acha que só tem inteligência, mas hoje em dia esse debate não pode mais ser assim. Não dá para fazer que nem o doutor Aras e o querido amigo advogado-geral da União, o Levi, e defender a medida provisória pensando em lista telefônica. Não tem como, isso acabou, esse passado já foi. Esse debate não existe mais. Tem que superar essa realidade, evoluir com os conceitos, evoluir com a dinâmica da sociedade, do direito, entender que não adianta prorrogar a lei. Vamos prorrogar a lei? O Silvio falou aí, perfeito. Não podemos, temos que abandonar os projetos? De forma alguma. Claro que é difícil, é questão de recurso, mas se você prorrogar os projetos, se você prorrogar esse assunto, esse assunto vai bater na sua porta quando você menos espera. Então, nós temos consequências aí que não estamos ainda antevendo, mas a decisão do Supremo é um marco em vários aspectos e a pandemia ela é a causa disso tudo. Ela foi o ponto, ela é o epicentro de toda essa discussão, para todos os efeitos, para a prorrogação, para agravamento de discussão, para potencial litigiosidade que pode ter certeza que semestre que vem vai ser o semestre de litígio em LGPD, em proteção de dados, aliás. Isso vai acontecer, não adianta. Já está acontecendo, a gente sabe de ONGs aí em São Paulo que estão provocando as empresas com relação a isso e ajuizando demandas mesmo, provocando a justiça, conseguindo liminares. Então, a LGPD se tornou algo em segundo plano até, porque estão usando outros instrumentos, que é péssimo, porque ela é uma norma que nos ajudaria agora. Eu acho que é mais ou menos por aí, não sei se eu ultrapassei o meu tempo aqui de falar. Eu acho super interessante, porque eu e a Gabi a gente ficou horas discutindo e tem muita ansiedade dos nossos clientes em relação a uma volta ao trabalho. Talvez não anseio para voltar ao trabalho se antecipando nessa discussão, mas também estamos na mesma. A gente chegou até o momento, porque a nossa análise tem evoluído ao longo do tempo, mas a gente chegou à conclusão que como empregador tem uma obrigação legal de garantir a segurança dos empregados no ambiente do trabalho, aí veio o Supremo e decide que COVID pode ser considerada uma doença do trabalho. E aí veio aquele ofício circular, em que eles recomendam como medida de segurança no ambiente do trabalho, dentre eles, a medição de temperatura, a gente se sente numa posição mais confortável para dizer que teria como se defender o cumprimento de obrigação legal ou regulatória do controlador para exigir a medição de temperatura. Mas a gente vê muita discussão, muita conversa de empresas querendo pegar termos de consentimento ou pessoas defendendo o consentimento e aí isso gera muita preocupação, porque embora a lei não esteja em vigor, e eu já estou preparando a bola depois para a Gabi, mas embora a lei ainda não esteja em vigor, a gente sabe das discussões do consentimento no âmbito de uma relação de emprego, então a gente via com muita preocupação, empresas se antecipando e pedindo consentimento para medir temperatura num cenário em que a gente enxerga como muito mais adequado talvez um cumprimento de obrigação legal, se for esse o caminho que a empresa quiser seguir. Mas, sem mais delongas, eu vou passar para a Gabi para a gente continuar a nossa conversa. É ótimo, porque eu estava aqui ouvindo o Silvio falar, o Fabrício falar, já estava pensando, não vou nem perguntar mais nada, porque tudo que eu ia perguntar já acabou sendo pelo menos pincelado, mas, Fabrício, ontem a gente conversou brevemente sobre o evento hoje, você falou, vamos embora, vamos às cegas. Então, eu vou te fazer uma pergunta super fácil, Fabrício, quando que a LGTB entra em vigor? E nesse contexto, a gente tinha uma data na lei original, depois a MP mudou, foi convertida em lei, a gente estava com 16 de agosto, e 16 de agosto com controvérsias ainda, porque tem pessoas que defendem outras, defendiam outras datas, vem PL falando em 1º de janeiro, depois MP falando em 3 de maio, agora está a discussão no Senado, a gente está tentando acompanhar paralelo aqui ao nosso evento para ver se tem alguma notícia bombástica para dar aqui ao vivo para as pessoas, mas independente dessa data, a gente consegue falar honestamente hoje com tudo que tem acontecido, com todos os debates que tem acontecido, especialmente com a atuação de algumas autoridades de consumo, de proteção ao consumo, dá para a gente falar hoje que a LGPD não está em vigor? E como que isso conversa com aquele artigo no finzinho da LGPD que uma autoridade vai regulamentar a transição das bases de dados? Então, os projetos que estão sendo feitos hoje, eles vão poder ser revisados depois? Quer dizer, que data que a gente deve considerar efetivamente? me conta. Olha, podia ser uma pergunta fácil, de verdade, de verdade, essa aí não tem nada de fácil, Gabi, e isso está no sentido da brincadeira, que não tem nada de brincadeira que a gente está fazendo, porque, pelo amor de Deus, a entrada em vigor de uma lei é o mínimo que se espera de estabilidade jurídica, segurança jurídica, e realmente não temos, você falou muito bem, a própria data de 16 de agosto é uma data controvertida, ela não é unanimidade, claro, existe uma grande maioria de profissionais que adotaram essa data, algumas autoridades públicas, mas ela não é uma data precisa, porque ela depende de uma interpretação de outros diplomas, porque o próprio legislador errou, ele errou porque a forma de calcular a data tem que ser em dias e não em meses, quem não lembra da controvérsia do novo Código de Processo Civil, que era calculado em ano, e aí teve que vir um STJ para resolver, então foi toda essa confusão, então já tinha controvérsia suficiente para isso, mas tudo bem, como a gente não, a gente gosta de emoção, vieram outras controvérsias, aí tem um projeto de lei prorrogando, tem uma medida provisória, temos um cenário completamente confuso, e o pior disso tudo é que não dá para apostar numa data propriamente dita, e por que não? Porque, bom, o Senado hoje deve, tudo indica, deve aprovar o texto original daquele projeto de lei, senadora Simone Tebed apresentou um parecer rejeitando as mudanças da Câmara, então deve retornar aquela proposta de 1º de janeiro para boa parte dos artigos, e 1º de agosto para os artigos relacionados às sanções, lembrando que os artigos relacionados à NPD já estão vigentes desde 2018, então assim, ainda temos essa situação. Falei mais fatiada do NPD. Exatamente, é fragmentada, parcelada, vigência parcelada. E aí, bom, enfim, temos essa possibilidade então de entrada em vigor em janeiro e depois em agosto do ano que vem. Acontece que não me parece razoável que o Senado aprovando essa mudança, aliás, rejeitando essa mudança e mandando o projeto para o presidente da República, não me parece nem um pouco razoável que ele vá sancionar isso, porque ele já disse o que ele quer. Ele quer 3 de maio. Ele já falou, tem uma medida provisória que foi editada agora há duas semanas e ele disse eu quero 3 de maio. Então, ele provavelmente vetará essa mudança do Senado e essa proposta de mudança do Senado. E aí, então, ficamos para 3 de maio. Vamos supor que todas as probabilidades improváveis do Congresso, a gente fique com 3 de maio que seria a data da medida provisória. Mas nem isso é uma certeza, porque a medida provisória pode sofrer alterações, recebeu várias emendas e algumas até propondo jogar tudo para agosto do ano que vem, propondo para 2022 até. Então, assim, a Câmara e o Senado podem ainda fazer mais alterações em relação a isso. isso tudo depende de circunstâncias, e circunstância, na verdade, significa influência política. Os setores que, eventualmente, estejam patrocinando essa pressão em torno da prorrogação, eles podem, de repente, achar que não, quer saber, vamos jogar para agosto, vamos jogar para 2022. É um interesse e dificilmente o presidente se recusaria, porque ele já quis prorrogar uma vez, prorrogou seis meses, 2018. prorrogou de novo, quatro meses, aliás, dá isso mesmo? Para maio? Não, para maio, quatro meses, sete, mais ou menos sete, oito meses, prorrogou de novo. Ele prorrogar mais uma vez é uma questão de vontade mesmo, não tem muito mistério. Então, eu não apostaria em nenhum cavalo dessa corrida, não apostaria em nenhum, porque tudo pode mudar. Mas, digamos que hoje, no cenário de hoje, amanhã, você pode perguntar de novo, eu já terei outra resposta, mas no cenário de hoje, as probabilidades estão aí em torno de 3 de maio de 2021. É o que a gente tem de expectativa. Agora, esse debate inteiro, Gabi, não sei se a gente vai falar sobre isso, mas eu já vou antecipar se for o caso, mas isso tudo é um debate, para mim, completamente lateral, porque o mais importante ninguém está debatendo, que é a autoridade. Cadê a autoridade nacional de proteção de dados? Se a gente tivesse essa autoridade, esse debate estava bem em segundo plano, até nem existisse debate sobre isso, enfim. Mas eu diria que 3 de maio é a mais provável no cenário de hoje. Vamos anotar e daqui uns meses a gente volta a se falar, porque eu concordo. é um exercício aqui se tivesse que apostar realmente é de jogar dinheiro para o alto, na verdade, não vou apostar em nada, porque está um vai e vem, uma indecisão e passa uma mensagem de falta de compromisso. e aí é uma situação que a gente fica super delicada até perante os clientes, porque a gente está lá ajudando os departamentos, seja o jurídico, seja o compliance, seja um departamento que já foi estruturado de proteção de dados dentro da empresa, ajudando eles, dando elementos, explicando por que que é importante se adequar, por que que a lei não vai simplesmente não pegar e tal, e aí fica essa bagunça de quando a lei entrou. Outro dia uma cliente perguntou assim, ah, Gabriela, está aqui a notícia do projeto de lei, mas parece que é só mais um talvez, né? Sim, é só mais um talvez, eu não consigo te falar se vai, se não vai, porque ainda tem todo um processo, enfim, e sendo a segunda prorrogação, não duvido nada, como você bem disse, que vem uma terceira, depois até uma quarta, mas acho que o importante, concordo com você, a discussão fundamental, que é a autoridade, ninguém está falando, e no vácuo da autoridade tem gente agindo, né? Então, assim, coisa de dias, acho que foi um dia depois, dois, não me lembro agora, depois da LGPD ser publicada, já veio uma notificação para vivo, perguntando se ela tinha feito um relatório de impacto de privacidade. E aí, isso foi em 2018, quer dizer, e só se intensificou, semana passada foi a vez do TikTok receber uma notificação perguntando se ela estava adequada ao tratar dado de crianças e adolescentes, de crianças, né? O foco era criança. Se estava adequado à LGPD. Quer dizer, como é que fica a NPD nisso? Eu imagino que você deva estar numa ansiedade de ter sido indicado, estar super, assim, a Flávia falou, né? Você participa de live, está num super compromisso aí com a divulgação de informação, com a educação da população de uma forma geral, que a gente, como advogada que trabalha com isso há muito tempo, vê super positivo, porque é um indicador, pelo menos, os três indicados hoje, com esse pequeno, esse pequeno panorama do que vai ser a autoridade completa depois, já dá um alento de que pelo menos algum nível de técnica vai ter, não vai ser meramente uma agência, uma autoridade política, vai sim ter uma técnica por trás, que é o que a gente espera e torce para que todos os projetos que a gente tem trabalhado façam sentido e todo o raciocínio por trás dessas decisões estratégicas que as empresas têm que tomar hoje, também façam sentido, né? E tudo se converse lá na frente. Então, eu imagino que você deva estar numa ansiedade para começar a atuar e tal, e o negócio não anda, não anda e ninguém fala disso. Fabrício, você mora em Brasília, ficou no Senado por anos, tem contatos quentíssimos, tem alguma especulação, alguma previsão, alguém falou no assunto e deram chega para lá neles, conta para a gente um pouquinho como é que está aí a perspectiva para a autoridade nacional. Então, realmente, você está com perguntas excelentes. Eu não sei o que eu faço para responder você, mas eu vou tentar responder. Gabi, brincadeiras à parte, eu sei que a preocupação de todo mundo, eu mesmo já comecei a provocação sobre isso, é muito grande e a gente tem um cenário político, porque é uma situação, eu acredito que hoje o problema da NPD seja político mesmo, sabe? eu não acho que seja um problema orçamentário, eu não acho que seja um problema técnico, eu acho que é um problema de ordem política, porque há uma dificuldade muito grande de relacionamento entre os poderes e nós não estamos vivenciando um cenário de harmonia plena nos poderes, a gente está vendo um controle talvez um pouco exacerbado de cada poder em relação a outro poder, então aquele sistema de freios e contrapesos está funcionando de uma forma meio desordenada, porque o que que nós temos hoje de fatos, eu não vou fazer nenhuma interpretação sobre isso, mas eu vou dar os fatos, nós temos diversas agências reguladoras cujos diretores são também submetidos a sabatina, com vagas em aberto dos seus diretores, por quê? Porque o presidente da república encaminhou as mensagens, algumas delas e outras não, mas encaminhou as mensagens para o Senado Federal e o Senado não deliberou sobre isso, eu estou falando aqui de autoridades que tiveram esse encaminhamento das suas mensagens de indicação desde o ano passado, aliás, isso, desde o ano passado, desde 2019, desde outubro, novembro, que estão sendo indicadas as autoridades de agências reguladoras, um sistema que já está funcionando há muito tempo, e que já tem empresas reguladas, serviços públicos que são realizados por meio delas, então nós temos aqui um cenário de um sistema regulatório com problemas graves pela ausência de membros dos órgãos, a gente chegou a ter, até pouco tempo atrás, eu não sei como é que está hoje exatamente, até pouco tempo atrás, a gente chegou a ter dificuldades, por exemplo, na Anatel, a Anatel não conseguia se reunir pela ausência de quórum, porque não tinha diretores suficientes para as deliberações que o regimento exigia um quórum mínimo, e isso em vários aspectos, e eu tenho conhecimento de que outras agências também estão com mesmo, a mesmíssima, a mesmíssima dificuldade. E aí, o que que acontece? Então, enfim, como é que a autoridade nacional vai sobreviver a essa dificuldade? É pouco provável que ela sobreviva, porque ela também depende de indicação e depende de sabatina, então, há um ruído no canal de comunicação entre o Senado e o presidente, não está permitindo da vazão. E aí, mais um fato, eu disse que não ia interpretar, acabei interpretando, mas mais um fato, segundo fato, há pouquíssimo tempo foi aprovada uma reforma na lei das agências reguladoras, e um dos dispositivos que foi aprovado, ele dava o poder para o presidente da República indicar diretores, substitutos interinos diante da ausência de preenchimento das vagas, ou seja, se eventualmente, por alguma razão, a agência precisasse continuar funcionando e o Senado não tivesse aprovado os nomes, o presidente poderia lançar mão de editar um decreto indicando uma lista, se não me engano, de três diretores substitutos para ocuparem o comando da agência reguladora. É uma ideia boa, no sentido de que, olha, a gente precisa que as agências funcionem para dar um pouco de controle e fiscalização sobre o setor regulado. Só que acabou sendo um instrumento de o próprio presidente e ele fez uso disso, ele editou os decretos para algumas agências, por quê? Porque, olha, já que ele não consegue aprovar os nomes no Senado, então ele colocou os nomes que ele quer, então ele pegou os diretores interinos e acabou, esses diretores acabam que hoje são diretores presidentes das agências reguladoras, mas interinos, porque eles não passaram pelo crivo da sabatina. Isso tudo são fatos relacionados a um outro sistema, mas transpõe essa realidade para a NPD, vai ser a mesma dificuldade, e talvez mais, porque a NPD nem estruturada está, a agência reguladora está estruturada, ela tem servidores, ela tem um edifício, ela tem uma cadeira, ele tem uma mesa para poder sentar, a NPD não tem nada, não tem nem onde vai ficar, nem que sala que ela vai ocupar na estrutura da presidência da república, não tem nada. Então, enfim, é um cenário muito complicado e se realmente for, se realmente for nesse sentido, ou seja, a dificuldade do presidente política, infelizmente não tem solução. Esse é o ponto, não tem, porque a política só se resolve através da política. Então, se isso for realmente a principal causa e eu estou aqui, agora estou especulando, já soltei os fatos, agora fiz uma interpretação sobre eles, agora estou especulando. Se for dificuldade política, ela não se resolve senão pela política. Então, enfim, vamos ver o que vai acontecer, vamos ver, estamos acompanhando. É ótimo, porque vira e mexe a gente participa de evento, conversa com colegas, até eu falar com clientes mesmo, tudo meio que gira em torno da autoridade, não, mas a autoridade vai regularizar, a autoridade vai emitir orientação, a autoridade vai, como se a autoridade fosse, você já falou muito isso, nos seus materiais, nas suas palestras, as pessoas colocam muito peso na autoridade, estão achando que a autoridade vai vir como um salvador da pátria. Exatamente, exatamente, e não é bem isso, né? A realidade é um pouco diferente. Não, e vou dar mais um elemento aqui para a gente poder refletir, o setor privado, ele está num nível de investimento de conhecimento excepcional, a quantidade de cursos, expertise de pessoas como vocês, outros que estão se preparando, é fenomenal. E o setor público? Qual que é o nível de investimento em conhecimento? Como é que a autoridade de dados vai avaliar o nível de conformidade de uma empresa que passou por esse processo ainda? A medida provisória do IBGE, ela mostra isso, ela mostra o que? Falta de conhecimento técnico. E tem lá, de forma muito clara, vou dar um exemplo só, é quando a medida provisória do IBGE propõe a elaboração de relatório de impacto à proteção de dados. Maravilha, excelente, mas depois que os dados foram tratados. Então, você vê que falta entender como funciona, falta, por que eu preciso de um relatório? E assim, ele tem que ser antes ou depois? São perguntas básicas, mas que você vê que faltou para quem redigiu a proposta entender como funciona. e provavelmente não entende porque não vive essa realidade. E se tivesse essa vivência, teria uma outra visão, técnica, inclusive, porque proteção de dados é muito disso, é de experiência, é de dor e sofrimento na prática, na pele, para você poder endereçar os assuntos internamente. Aí o Silvio dando os relatos das dores e sofrimentos que existem no setor e pelos quais ele está passando. faz parte do processo. E é uma coisa muito complicada até porque nesse vácuo de autoridade, a gente brinca, não existe vácuo de poder, tem as autoridades que estão aí agindo e vão criando precedentes. E como é que fica depois, e por enquanto são autoridades de proteção ao consumidor. e a gente tem uma guerra interna de um pânico de que uma NPD tenha um viés consumidor ponto, consumidor ponto, porque a LGPD tem uma aplicação muito mais ampla do que em uma relação, do que estritamente a relações de consumo. Claro que as relações de consumo são importantes, mas não dá para aplicar um raciocínio de proteção ao consumidor de uma forma geral para proteção de dados. Então, a gente tem passado por algumas situações de tentativas das autoridades de proteção ao consumo, por exemplo, aplicar o conceito de grupo econômico ao falar de dados pessoais. Então, eu estou aqui falando com uma empresa, não me interessa se é você que trata dados ou não, você é do grupo da empresa que está tratando os dados, então me responda, você vai ser o responsável. E para você falar para uma autoridade, amigo, esse raciocínio não faz sentido quando a gente está falando de tratamento de dados pessoais, é uma coisa muito complicada. E quanto mais tempo demorar para a autoridade começar a ser efetiva, atuante, acho que pior vai ser para reverter tudo que for construído até lá. Verdade, e esse é o grande desafio que a gente enfrenta, porque, são tantos, na verdade, a gente fica até cansado de falar, porque, imagina, é a prorrogação da lei, é data da prorrogação da lei, enfim, autoridade, sem autoridade, é CDC, é PROCON, enfim, tudo, é tanta coisa para um sistema que nem começou ainda a funcionar, e se a gente só tiver resiliência e acreditar muito no valor da proteção de dados e da privacidade, a quem vai restar acreditar nisso, porque a gente tem que ter realmente essa persistência, olha, são percalços, é uma fase de transição, a gente vai enfrentar isso talvez durante alguns anos, uns cinco anos para um mínimo de conformação cultural e depois a gente vai poder nadar de braçada, mas até lá vai ser difícil, viu, Gabi, vai ser sofrimento, mas enfim, estamos aí, sem reclamar, vamos em frente. Clá, você está no mudo. Vou aproveitar, queria entrar um pouco na discussão, porque assim, a gente tem alguns dispositivos da LGPD que realmente a redação deixa a desejar, eu estou tentando ser fina aqui, pretação, gera bastante dificuldade, tem alguns pontos que acabam nos incomodando bastante pelo impacto para os nossos clientes de uma forma geral e a gente tem ouvido opiniões de pessoas muito divergentes, que é uma coisa que me preocupa um pouco, em linha com o que a Gabi estava falando também das autoridades já saírem, decidindo, formando uma jurisprudência antes da autoridade estar aí ajudando a sociedade de uma forma geral a fazer essa mudança de cultura que é tão grande para a nossa cultura. Uma delas é a questão do marketing. Por que eu digo isso? Porque a LGPD, quando ela falou do legítimo interesse, ela incluiu expressamente como exemplo de legítimo interesse o apoio e a promoção das atividades do controlador. E a gente tem nas atividades de marketing, que aqui é uma coisa bastante corriqueira, que está todo mundo acostumado, mas a gente ainda, então assim, na minha opinião pessoal, eu tenho muita tranquilidade de falar para os clientes que para você fazer marketing com base no legítimo interesse, você tem um apoio na legislação, desde que você tem um opt-out, você tem informação, você tem uma política, mas para poder fazer marketing a partir do legítimo interesse, se você está fazendo um marketing próprio, você não está vendendo a base, você não está fazendo nada, é um apoio para as suas próprias atividades promocionais, mas a gente ouve ainda assim muita gente falando que não, que qualquer atividade de marketing depende de consentimento, e aí a preocupação vem, porque o consentimento para fins da LGTB é muito mais do que um opt-in, aquele consentimento livre, informado, expresso, ele tem muito mais critério na informação, na concessão, e tem que ter muito mais controle. Qual é a sua posição em relação à base legal para tratamento de marketing? Essa é para mim ou é para o Silvio? Para a Fabrícia. Olha, Flávia, eu acho que provavelmente o legítimo interesse vai ser a base mais comum, vai ser a base mais recorrente. Agora, não que isso não impeça que outras bases possam ser utilizadas, então acho que tem vários cenários de marketing. Vou dar um exemplo aqui de um que me ocorreu durante um processo que foi uma necessidade específica de utilizar, aliás, foi a total ausência de necessidade de utilizar outra, de fazer o tratamento para a finalidade de publicidade específica. Então, houve o interesse de pegar o próprio consentimento para aquilo. Você pode ter o consentimento, se você não conseguir justificar, ou seja, não houver uma necessidade muito específica para você tratar o dado para aquela finalidade, talvez o consentimento seja a base mais viável. Não que seja a melhor ou a mais desejável, mas se você não conseguir enquadrar pelo critério da necessidade, só vai sobrar ela para você. E você tem outros instrumentos também. Certa vez me ocorreu uma discussão que acabou não teve solução para ela, mas foi um debate que envolveu um operador público, era uma empresa pública que tinha a função de realizar uma prospecção de conteúdo em rede social e ela tinha o interesse de direcionar a publicidade, não sei se se chamaria publicidade, mas ela tinha o interesse de, ela tinha a obrigação de propagar conteúdo institucional, então você tinha um controlador, que seria o órgão público que havia direcionado isso para essa empresa pública, a empresa pública tinha a obrigação de direcionar. E o vínculo entre elas, entre uma e outra, e até para a própria finalidade de satisfação do interesse do cidadão que estava sendo direcionado esse conteúdo, era baseado na persecução de uma política pública lá atrás, então vamos supor, vou dar um exemplo aqui para não violar nenhum tipo de restrição de conteúdo, vamos supor que tivesse pessoas precisando de informações a respeito do Bolsa Família, tudo bem, não há marketing envolvido aí, mas eventualmente poderia haver uma comunicação, a necessidade de comunicar assuntos correlatos àquele debate específico do Bolsa Família para aumentar, ampliar a necessidade de presença das agências bancárias e outros operadores do pagamento da Bolsa Família naquela comunidade específica. Isso tudo era em cumprimento de uma política pública e havia interesse em propagar a presença da agência bancária para poder aumentar as possibilidades de resgate dos recursos do Bolsa Família. então ali você pergunta qual é a base legal que a gente vai usar aqui? Primeiro que isso tudo é operação pública, política pública, mas você tem uma empresa pública que está operando uma política pública de um controlador público também que por sua vez vai ser direcionada para uma comunidade que faz uso de um benefício público. Será que o legítimo interesse seria utilizado? Não há nenhuma proibição expressa para poder público usar o legítimo interesse, mas eu não acho que seria o mais adequado. consentimento também muito difícil de depurar. Então acabou que se chegou a um entendimento e eu não sei qual foi a conclusão porque eu participei de um pedaço desse processo de discussão e depois eu não acompanhei o restante porque isso foi subiu para a procuradoria, mas o que eu soube é que houve um intuito ali de se definir que a base legal seria obrigação legal. Olha que interessante. E a gente está falando em âmbito de marketing. Mas por quê? Porque é um marketing que direciona conteúdo de interesse público. Então é muito complicado, mas eu acho que de modo geral o legítimo interesse talvez seja uma das ferramentas, uma das bases legais que a gente possa mais utilizar. Mas é também uma das que tem um risco, todas têm um risco, todas têm um perigo, digamos assim, do seu envolvimento. Se você for utilizar o legítimo interesse, você tem que saber que isso vai te trazer uma dozinha de cabeça, vai ter que fazer uma documentação um pouco mais exigente, você vai ter que fazer alguns testes de proporcionalidade um pouquinho mais rigorosos e tem a boa e velha controvérsia sobre, enfim, vou ter que fazer o relatório de impacto e proteção de dados ou não. Isso é um debate fenomenal que acontece em alguns grupos de colegas e tem alguns especialistas que pensam de um lado e eu sou um dos que defende que o RIPD tem que ser obrigatório, mas eu sei que eu sou minoria e outros colegas são minoria também para o uso do legítimo interesse e eu sei que isso gera burocracia e isso pode dificultar. Mas existe um problema, Flávio, que a gente tem que ter em mente é que a gente não pode simplesmente importar o GDPR, a gente tem que lembrar que o RIPD, com as falhas que você bem mencionou, ela é uma lei que tem que ser pensada internamente, nacionalmente, e o direito comparado não é necessariamente uma proposta de solução de problema para a gente. Então, tem que ter muito cuidado para não ficar importando muita coisa de lá e esquecer que no Brasil a sistemática, o ordenamento tem vida própria. Enfim, mas eu acho que é sempre bom debater, a gente precisa disso. É sempre bom. Agora, eu aqui já discordo expressamente de você porque, assim, eu... eu não consigo defender o relatório para todas as atividades de legítimo interesse, sem dúvida, mas acho que talvez a gente devesse chegar naquele meio termo de ter um teste de balanceamento mais light, vamos dizer assim, para todas as atividades de legítimo interesse e depois partir para o relatório nas atividades de maior risco, porque o trabalho que dá para fazer um relatório daquele, se você for fazer um relatório com a seriedade que ele demanda, se você considerar a quantidade de atividades que entra com legítimo interesse, o meu receio é isso virar uma coisa num papel, porque aí ninguém, assim, ninguém vai conseguir fazer, só um grupo de grandes empresas, talvez, que possa investir num tipo de pesco e o resto do país ficar completamente desamparado, já descumprindo. Então, eu acabo sendo um pouco mais prática, talvez, mas também receosa, porque acho que o desejo de todo mundo é que a nossa lei pegue bem, que realmente ela se reflita em uma mudança cultural que vai favorecer no fim das contas todo mundo. Essa é a minha esperança. Mas, vamos ver, é um longo processo. É isso mesmo, vai ser difícil, mas enfim, vamos caminhando. eu vou pegar um gancho na questão aí de legitimidade, enfim, a seleção de bases legais e perguntar para o Silvio. O Silvio, eu acho que a gente está na fase do projeto em que a gente está, a gente não teve uma discussão ainda super aprofundada em termos de uniformizar, a gente já conversou, claro, bastante sobre isso, mas não foi o foco da conversa da gente de manter na medida do possível documentos uniformes, políticas uniformes em níveis regionais ou eventualmente até globais. Quando a gente pensa em empresas que fizeram uma adaptação para o GDPR, como o Fabrício mencionou, é claro que a LGPD foi inspirada no GDPR, mas a gente tem um ordenamento próprio e a LGPD precisa ser interpretada no contexto do nosso ordenamento. Mas a gente tem muitos clientes que procuram na medida do possível manter, por exemplo, uma política que tenha validade regional. Para a América Latina, eu quero que seja essa política. E a gente sabe que tem alguns países na América Latina que tem uma lei anterior à LGPD, na verdade, anterior até ao GDPR, quando a noção de consentimento era muito forte. A base legal é consentimento, você só pode tratar, eu nunca entendi isso, acho que eu nunca vou entender, mas você só pode tratar dados pessoais se você tiver o consentimento da pessoa, não interessa se a lei te obriga ou não, e aí você faz o quê, ou se você precisa disso para poder executar suas obrigações, você só pode tratar dados com base no consentimento. Como você vê dentro da sua experiência essa conversa? A gente mantém, faz um esforço para manter, então, por exemplo, o consentimento, pensando no marketing, que acho que é uma situação em que, tudo bem que marketing de farmacêutica não é a coisa mais tradicional e intuitiva para quem não trabalha na indústria farmacêutica, mas pensando na atividade de marketing, que acho que é onde vai ter uma grande discussão sobre uso de legítimo interesse ou consentimento. Como você vê a Biod encaminhando ou, enfim, qualquer empresa em que você atuar para manter uma uniformidade regional, mas também se beneficiar do que a LGPD traz? Ou seja, se regionalmente eu precisaria de um consentimento, porque todos os países da América Latina em que eu atuo exigem consentimento, mais no Brasil eu poderia me beneficiar do legítimo interesse, como que, do ponto de vista da empresa, essa balança deve ser equilibrada? Eu me beneficio da LGPD ou eu dou preferência para um documento padrão regional? Essa é uma pergunta de um milhão de dólares, não é, Gabi? porque isso depende muito da casa em que você está, do momento da empresa, da cultura e da filosofia da empresa e até da própria gestora de privacidade jurídico. Eu não acho que existe uma resposta padrão, infelizmente, então, muito objetivamente, one doesn't fit all. A gente estava atravessando essa discussão agora sobre opt-in, opt-out, em função de toda essa grande realocação de esforços para a operacionalização do negócio 100% virtual e a gente estava debatendo, inclusive, o modelo europeu que o pessoal já atravessou essa discussão, já existe um e-marketing na Europa e o pessoal, principalmente na Alemanha, faz um opt-out em algumas situações, nas outras, às vezes, exigem opt-in e algumas coisas bem peculiares que às vezes você acha que só existe jabuticaba no Brasil, mas que não, se você parar para ouvir, pesquisar, tem muita jabuticaba por aí também, então, por exemplo, na legislação farmal Alemanha de marketing, você pode enviar o material desde que a pessoa já tenha um certo grau de relaxamento com você, então, para você mitigar os riscos de acordo com as recomendações da legislação alemã, você teria que fazer o primeiro consentimento presencialmente, você fala, pô, num ambiente hoje, virtual, em que eu não posso encontrar ninguém, nem um parente próximo, como que eu faço isso? Para o negócio? Não, não posso parar o negócio, e não é só porque eu preciso vender, não, tem médico batendo na porta aqui e falando, e aí, o que eu faço? O pessoal, trato meu paciente ou não? Vai dar alguma reação, algum evento adverso por causa de COVID ou não? como que eu levo informação para essa pessoa? Como que a vida não para? Então, muitas vezes, a gente tem que desafiar um pouquinho o status quo e dialogar, entender onde que nós temos as diferenças, onde que nós temos as proximidades e, em alguns momentos, assumir alguns riscos controlados, de novo, com muita coerência e consistência jurídica. Alguns colegas do Exterior me comentaram nesse episódio, usando ele como exemplo, bem recente, que o Brasil não tem um e-marketing loan. Não é bem assim. A gente já teve discussões de telemarketing no passado, a opção de você receber ligação de call center desautorizado, você tem um código de ética de agências e empresas de marketing telefônico. Então, há um certo guidance. E vamos olhar também a nossa construção, o nosso código civil, além da própria LGPD, fazer uma interpretação mais extensiva e a própria linguagem da LGPD no contexto pragmático, porque eu tenho muita dificuldade em compreender e aceitar que as leis são feitas para você paralisar ou poibir a atividade, seja ela comercial ou não. Elas vêm para regular, para colocar todos numa mesma balança. então, a gente começou o exercício e falou, bom, opt-out para algumas situações aqui parece que é completamente razoável, não haveria grandes problemas, grandes riscos. E a gente começou a discutir isso na região e se vê que a região felizmente tem uma grande consistência. Acho que Colômbia, pelo que nós discutimos aqui, é um dos países que tem um pouco mais de inflexibilidade nesse aspecto de consentimento para o e-marketing. Então, após essas discussões criou-se um consenso em que algumas jurisdições como Brasil, México, Chile podem seguir de uma forma, a Argentina praticamente da mesma forma com alguns tweaks aqui no e-mail, num comunicado e só a Colômbia seguindo um modelo um pouco diferente. Isso leva muito tempo, obviamente, tem que ter o apoio de colegas não apenas das jurisdições, mas da Global que tem o Versace que tem uma visão do todo e é imprescindível que a gente, primeiro, compreenda não apenas a regulamentação, não da própria legislação de privacidade, mas todo o contexto jurídico que se vive no país e também prático do negócio. Você precisa entender a realidade e, por incrível que pareça, não é impossível de você ver práticas de negócio diferentes de países a países, porque elas também têm que se adequar à cultura e à regulamentação do local. o que eu acho mais interessante disso tudo é que, quando a gente começa a carreira, a gente tende a entender que, poxa, a nossa carreira jurídica, por exemplo, é muito restritiva, você não consegue fazer nada fora do país. Com o passar do tempo, em função dessas discussões, você vai aprendendo que não é bem assim. Muitas coisas que você faz em uma jurisdição são aproveitáveis às outras, aproximam. E acho que isso é muito enriquecedor a título profissional e individual, inclusive. Exatamente isso, a gente tem visto alguns com alguma resistência, os países em que estão com base em consentimento, a hora que você fala tem outras alternativas aqui, tem um certo medo e às vezes até de brasileiro mesmo, porque consentimento, acho que dentro de todas as bases legais, consentimento tem uma familiaridade, a gente já tem consentimento em outras leis e assim, não é o consentimento de LGPD, mas a noção do que é um consentimento é um pouco mais confortável porque a gente já, isso já existe em outras leis. É só ver se se o conselho do Fabrício vai aceitar qualquer consentimento depois como sendo válido, mas acho que traz um certo conforto, mas na medida em que a gente puder se beneficiar das alternativas da LGPD, concordo com você que é melhor e até levar isso para os outros países. Fabrício, a gente já está se aproximando aqui do final do nosso evento, mas eu queria fazer uma pergunta que é um dos assuntos que é o que mais me tira o sono na verdade em matéria de LGPD, que é o direito de acesso. Eu acho extremamente complicado o direito de acesso, não só pela dificuldade de implementar e viabilizar, porque nós não temos sistemas indexados, a coisa não é automática aqui, não é nosso sistema como a gente não tem Discovery, é uma coisa difícil, mas porque a gente vê muita divergência de interpretação em diversas jurisdições em relação ao direito de acesso. Aqui no Brasil, o que me deixa extremamente preocupada são os exemplos em que o controlador pode ser obrigado a entregar a cópia integral e como isso vai ser sopesado em razão da proteção dos segredos de negócio. Então, por exemplo, se tem e-mails comerciais que as empresas trocam no dia a dia, fazem parte da atividade de negócio, que não tem nada a ver com dado pessoal, mas você tem o destinacário, a assinatura, você tem dados pessoais. Na minha opinião, isso não deveria ser entregue, inclusive para proteger o segredo de negócio, atividade, mas a gente sabe que não é unânime e a gente sabe que essa vai ser uma matéria que vai ter muita divergência. Qual é a grande preocupação? Eu tenho otimismo em relação à autoridade, eu acho que, assim, qualquer que seja o perfil dos meios que sejam apontados, o que a gente vai ter? É uma autoridade técnica, vai estar lá se debruçando na matéria, especializada, a gente vai evoluir positivamente, existe uma rede de autoridades, eles conversam com o PCI, então, assim, eu não tenho dúvidas de que a gente vai ter uma evolução positiva com essa autoridade, eu posso não concordar com tudo que eles disserem, posso não concordar com o tom de alguma coisa, não sei, mas eu tenho confiança plena de que a gente vai evoluir para uma discussão séria e técnica. me preocupa muitíssimo a discussão dessa matéria de privacidade em todo o judiciário e esfera administrativa no Brasil, fora da autoridade, então, se você for discutir com a autoridade de consumo, autoridade trabalhista, e aí você tem que discutir um direito de acesso, se você vai entregar numa justiça do trabalho, numa cidade pequena, num lugar em que o juiz não tem esse preparo técnico que a autoridade vai ter, e aí a gente tem conversado com os clientes no nosso projeto de implementação e recomendado algumas mudanças em documentos internos para ajudar a explicar um pouco esse racional, para tentar ter uma conversa mais técnica com pessoas que talvez vão ter que tomar decisões e não tem esse background tão técnico que a autoridade vai ter. Você acredita que a autoridade vai conseguir suprir isso e orientar a sociedade e aí eu falo para todos, tanto as empresas quanto os titulares dos dados, quanto juízes, autoridades administrativas que vão enfrentar essa matéria sobre escopo, limites, modelos, exemplos. Você acha que a autoridade vai ter tempo, braço e vontade de ir por esse caminho? O que você imagina nessa matéria? Flávio, eu acho que a gente tem uma grande vantagem aqui para discutir esse ponto, porque uma das determinações da própria LGPD é que o processo de regulamentação, e mesmo que não estivesse lá, mas o fato de estar presente na lei facilita muito a maneira como a gente vai controlar isso, eu digo controle social. A regulamentação que a autoridade vai imprimir sobre a LGPD, ela vai ter que ser submetida a consultas públicas. Então, nós temos possibilidades, e aí você mesma trouxe pontos, um dos vários pontos que vão nos preocupar, que vão ser sujeitos, submetidos a esse processo de regulamentação, e nesse processo as consultas públicas virão, e nas consultas se dará a oportunidade de a sociedade participar do debate. É claro que consulta pública não gera vínculo, mas seria totalmente inadmissível que uma autoridade pública abrisse um processo de consulta pública e não desse margem e espaço para admitir ou aceitar o que a sociedade está colocando. Essa dúvida que você coloca é uma dúvida que não tem cor, nem cheiro, nem nada, todo mundo vai estar sujeito a esse tipo de questionamento, não é um setor específico, não é outro setor, todo mundo, e a gente tem que lembrar também que o poder público também tem empresas que estão em regime de concorrência no mercado privado e que também tem que preservar estatais, monopolistas, inclusive, também tem que preservar o segredo industrial e comercial. Então, assim, não é algo que só afete a iniciativa privada purizinhosmente, o poder público também, através das empresas que são públicas, sociedade de economia mista, mas que exercem atividades pelo interesse público na condição de ir em pé de igualdade com uma empresa privada. Então, isso são pontos que serão colocados, com certeza, essas estatais, monopolistas ou não, elas vão participar desse debate com a força política que elas têm, porque elas têm preocupação, elas são sujeitas, inclusive, a controle societário, então você vai ter boas oportunidades para direcionar isso. Eu acredito que haverá seriedade da autoridade e aí, mais uma vez, o Conselho Nacional de Proteção de Dados da Privacidade, ele tem esse papel também de ser um ambiente de discussão e direcionamento de debates dentro da autoridade, formado pela sociedade, ele é multissetorial, uma representatividade multissetorial, para servir também como interlocutor. A função do Conselho é essa. Então, além da consulta pública que abre espaço para participação direta, você terá também a participação indireta através dos representantes da sociedade. E aí, claro, o modelo em contato do Brasil não é o ideal, porque a sociedade brasileira não se representa em 23 setores. Você tem, na verdade, em 13, porque 10 vagas são vagas de instituições públicas. E as outras 13 representam a sociedade, o que não é suficiente, mas que haverá, claro, um espaço ali para esse debate. E aí vem a responsabilidade também da sociedade. A gente espera a responsabilidade do Poder Público, do Presidente da República e do Senado, o Presidente na indicação e o Senado na sabatina, mas também é necessário que não haja politicagem na parte dos membros que representarão a sociedade, porque eles serão a voz. É aquela velha história. Nós somos advogados. Se um cliente contrata um mau advogado, o problema não é do advogado, é do cliente, que é o assunto dele que está sendo mal conduzido. Vai ser a mesma coisa. No Conselho, a sociedade escolha os seus melhores representantes, tecnicamente falando, com experiência e por aí vai, porque eles serão a voz de interlocução perante a Autoridade Nacional de Públicos de Dados. Mas eu tenho fé que vai dar tudo certo. Eu não perdi essas esperanças, não. Eu sei que o início desse processo está meio conturbado, mas eu acho que haverá seriedade e responsabilidade ao longo do caminho desse trabalho. E, mais uma vez, o que eu sempre tenho dito, Flávia e Gabi e Silvio, é que a gente nós que temos, que estamos na advocacia, consultoria, que temos acesso a clientes de diversas formas e naturezas e interesses, é que a gente comece a propagar um discurso no sentido de, olha, se preparem para participar do processo. Se preparem. Porque a LGPD não teve participação global. A gente está vendo empresas agora, depois que a lei foi aprovada, é que estão entendendo o que está acontecendo. Não conseguiram participar por N razões. Eu nem vou aqui arrolar as razões. mas por N razões não participaram do processo de construção da lei. Então, que pelo menos tomem pé e participem do processo de regulamentação da lei. Porque essas dores que você está trazendo aí, elas realmente não têm resposta hoje, porque estamos no escuro, a gente precisa dessa conclusão da legislação. Mas é bom que a gente já esteja todo mundo discutindo mesmo e passando por esse debate, para na hora que chegar a consulta pública, a gente já ter lá uma noção do que, olha, é isso que a gente está identificando e a gente acha que a resposta é essa. Porque, de novo, a gente tem também um fator humano, a gente tem que lembrar que a autoridade vai ser composta por um grupo muito pequeno de servidores, porque não vai haver espaço, não vai ser uma SEO da vida com 500 funcionários. Isso é algo para daqui a 20 anos no Brasil e olha lá se vai chegar a esse tamanho. Então, a gente pode esperar ali uma autoridade bem raquítica e com servidores que vão atender telefone ao mesmo tempo que vão preparar a aparecer, ao mesmo tempo que vão direcionar estudos técnicos e são seres humanos com capacidades limitadas. Então, quanto mais a sociedade tomar pé dessa situação, melhor para direcionamento e ajudar o próprio poder público. A gente, no Brasil, tem que abandonar esse intuito de paternalismo, o Estado é o pai e nós somos o filho. Isso tem que acabar. A gente tem realmente que prosperar como nação no sentido de a força econômica é nossa. Nós geramos riqueza. O Estado apenas está ali para conter abusos e direcionar assuntos de interesse que ultrapassam a individualidade. Mas ele não pode ser o tutor da sociedade. Isso não pode acontecer. Enfim, eu acabei fazendo um discurso aqui, mas o meu corpo é o que eu realmente acredito. Está ótimo. Gente, eu ficaria, como eu já fiquei com a Flávia várias vezes, com o Silvio e com o Fabrício até horas discutindo sobre proteção de dados. Eu sou apaixonada e todo mundo que está aqui também. Mas o nosso tempo chega ao fim. Queria agradecer muito a participação de vocês. Obrigada, Silvio. Obrigada, Fabrício, por terem aceito o nosso convite. Eu espero do fundo do coração e tenho certeza que a Flávia também que em breve a gente possa marcar aí um café de verdade com os nossos clientes de verdade presencialmente lá no escritório, que a gente possa conversar e ter aquela troca de ideia no Coffee Break, que tudo isso passe rápido. Mas enquanto isso não acontece, obrigada pela disponibilidade virtual. Espero que todos fiquem bem, com muita saúde e a gente vai se falando. Tá certo? Muito obrigada. Obrigada a todos também. Queria agradecer Silvio, Fabrício, Gabi, todo mundo que está aqui e só corrigir a Gabi que depois da gente ter passado por essa pandemia não quero nenhum café da manhã, só quero happy hour para a gente poder debater isso. Eu tentei ver o light. Eu tentei ver o light. Eu tentei ver o happy hour. Não posso assim. Tá legal, a gente tem o happy hour. Obrigado. Um beijo aqui com vocês. Tá legal, gente. Obrigada. Um abraço. Obrigada. Um abraço. Obrigada a todos os clientes. Espero que vocês tenham aproveitado e que tenha saído com um debate rico.